Olá a todos, a aula dessa semana será de estática. A estática, grosseiramente, estuda o equilíbrio dos corpos em repouso. Por que em repouso? Bom, nas aulas de dinâmica, nas leis de Newton, é importante vocês tenham visto essas aulas e compreendido. Por exemplo, há dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Bom, considerando a segunda lei de Newton, se o somatório de todas as forças for igual a zero, temos que o somatório de todas as forças é a força resultante. Para calcular a força resultante, utilizamos essa equação aqui embaixo. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor que essa força resultante seja igual a zero. Então, a aceleração também será igual a zero, considerando que seja um corpo que tenha massa diferente de zero, que seja um corpo que tenha massa, seja uma partícula. Quando a aceleração é nula, isso pode ocorrer por dois motivos. O primeiro é que a velocidade é constante. Vimos nas aulas de cinemática, toda vez que há uma variação na velocidade em um dado tempo, é porque há uma aceleração. Se a aceleração for igual a zero, significa que não há variação de velocidade, ou então que a velocidade é nula. Nisso, tem os dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio dinâmico ocorre quando o ponto ou corpo está em MRU, isso é, movimento retino uniforme, com velocidade constante e diferente de zero. Isso é equilíbrio dinâmico ou cinético. Já o equilíbrio estático, o corpo está em repouso. Então, a estática estuda o equilíbrio dos corpos em repouso. Aqui temos um exemplo de aplicação da estática, mais especificamente de torque, que vamos ver posteriormente na aula. Tem dois tipos de equilíbrio. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Dois tipos de equilíbrio. Dois tipos de equilíbrio estático, aliás. Dependendo das dimensões do corpo. O corpo pode ser um ponto ou pode ser um corpo extenso. Esses conceitos de ponto ou corpo extenso, eles vêm dos referenciais. Por exemplo, eu, meu computador e eu, vamos supor que o meu computador está se movendo em relação a mim, eu posso dizer que o meu computador, quando ele está se movendo em relação a mim, é um corpo extenso. Por que é um corpo extenso? Porque as dimensões dele não são desprezíveis. Não são, repetindo, não são desprezíveis para este tipo de movimento, em comparação a mim. Se o computador estiver se movendo em relação a mim. Mas, se o mesmo computador, o mesmo computador está se movendo em relação a Terra, ao planeta Terra, vamos dizer que ele é um ponto material. Por que ele é um ponto material? Porque as suas dimensões são desprezíveis em relação a Terra. Então, estes conceitos de ponto material e corpo extenso dependem do, perdão, dependem do referencial. Novamente, se eu tiver, se o meu computador estiver em um movimento em relação a mim, ele será um ponto material, porque em relação a mim, as suas dimensões importam. é, mas, é, perdão, eu falei ponto material, mas era para ser corpo extenso. É, mas se o computador estiver em movimento em relação ao planeta Terra, ele será um ponto material, porque as suas dimensões são desprezíveis. Enfim, o equilíbrio de um ponto material, ele só tem uma condição para acontecer, que é o somatório das forças ser igual a zero. Se o somatório das forças, que a força resultante foi igual a zero, ele estará em equilíbrio, equilíbrio estático, né, sem, com velocidade igual a zero. Aqui temos um exemplo, é, enfim, um exemplo que é muito utilizado para equilíbrio de um ponto material, que é justamente de, de algo, algo pendurado em algum, em algum conjunto de cordas, varais, enfim, roupas no varal. É, aqui tem um exercíciozinho, eu vou, é, vou passar no, no slide, como é que se resolve ele, para dar, é, mostrar como é que isso acontece na prática. Vamos lembrar que, como a somatória das forças é igual a zero, isso quer dizer que, a somatória das forças na vertical, será zero, e o somatório das forças na horizontal também será zero. Enfim, o sistema da figura está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, o somatório de todas as suas forças é igual a zero. Os fios são ideais. O que significa ser um fio ideal? Quer dizer que a massa do fio é desprezível. Também quer dizer que o fio não, não se deforma, não tem elasticidade. Determine as intensidades das forças de tração nos fios. Isso é, em T1, T2 e T3. O peso do bloco P é 30 N. Esse bloco P é, enfim, peso de 30 N. Aqui eles dão os dados. Seno de θ, ele não deu o ângulo de θ, mas ele deu seno e o cosseno de θ. 0,6 e o cosseno é 0,8. Pois bem, aqui vamos começar a resolução. Prosseguindo agora, vamos primeiro calcular a resultante aqui. Temos que vai ter uma certa força peso do bloco que aponta para baixo, para o centro de curvatura da terra. E vai ter a força de tração no fio, que é essa daqui. Como o corpo está em equilíbrio, o somatório tem que ser igual a zero. Ou seja, essa força, a força de cima, tem que ser igual à força de baixo, grosseiramente. T3 igual a P, e como a questão já informa, P é igual a 30. Então, T3 é igual a 30, 30 N. Agora, para calcular a tração dos outros dois fios, vamos ver no eixo horizontal e no eixo vertical. Só que T2, ele não está nem na horizontal nem na vertical, ele está inclinado. Mas, a gente pode decompor esse T2 em seus componentes, no seu componente horizontal e no seu componente vertical. O seu componente horizontal, imagine que essa ponta do vetor, ela vai descendo, descendo, até chegar na linha horizontal. Ou seja, essa projeção entre o ponto O até essa linha da ponta do vetor no eixo horizontal, é o componente horizontal de T2. Fazendo a mesma coisa com o eixo Y, imagina que a ponta desse vetor vai indo para o lado, vai indo para o lado, e essa distância aqui, entre O e a projeção da ponta do vetor, é o eixo vertical de T2. Então, temos o eixo horizontal e temos o eixo vertical. Temos também, na geometria, o seno e o cosseno. Vamos lembrar que seno é igual ao cateto oposto pela hipotenusa e cosseno é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Dá para formar um triângulo, um triângulo retângulo aqui com as projeções. Aqui está a projeção no eixo horizontal, aqui a projeção no eixo vertical. Eu posso pegar essa projeção no eixo vertical e transportá-la aqui para o lado, de tal forma que a projeção no eixo vertical fique aqui e a projeção no eixo horizontal fique aqui. Temos um triângulo retângulo, então. Enfim, então dá para usar o seno e o cosseno nesse triângulo. No eixo horizontal, temos que o componente de T2 no eixo horizontal tem que ser igual ao componente... Caramba, esqueci. Ah, sim. O componente horizontal de T2 tem que se equilibrar com T1. Que é justamente o que acontece aqui. T2 vezes o cosseno de θ é igual a T1. Aqui a questão informa que o cosseno de θ é 0,8. Substituímos T2 vezes 0,8 é igual a T1. Eu não tenho nem T1 nem T2, não sei os valores. Então, eu deixo esse... Abre parênteses e 1, fecho parênteses para deixar em evidência. E agora vamos calcular no eixo vertical. A projeção vertical de T2, que é justamente essa daqui de cima, que está aqui, vezes... Vezes não. Essa projeção vertical de T2 é igual, então, a T3. Eles se equilibram. Ou seja, T2 vezes cosseno de θ é igual a T3. A questão também deu que o cosseno de θ é 0,6. Então, T2 vezes 0,6 é igual a 30. Já que temos aqui que T3 é igual a 30. Passando agora 0,6 aqui para o outro lado, temos que T2 é igual a 50 N. E agora substituímos esse 50 N aqui, nessa expressão. Então, fica 50 vezes 0,8, que dá 40. Ou seja, as trações dos fios, respondendo a pergunta, no fio 1, a sua tração é de 40. No fio 2, a sua tração é de 50. E no fio 3, a sua tração é de 30. Agora, o equilíbrio de um ponto material, então, os requisitos que existem para o equilíbrio de um ponto material é que o somatório de suas forças tem que ser zero e também, além do somatório de suas forças igual a zero, tem que estar com velocidade nula. São os requisitos. Essa parte aqui, só usando geometria de seno e cosseno, dá para resolver. praticamente todas as questões que envolvem força de tração. Mas, enfim, se alguém ficou com alguma dúvida no passo a passo aqui, pode me procurar, procurar os outros educadores, que vamos sanar todas as dúvidas. Enfim, evitem ficar decorando fórmula, porque, justamente, é resolvido só usando matemática. não precisa matemática básica, coisa de trigonometria. Não precisa ficar decorando fórmula. Basta fazer dessa forma. Enfim, agora, a estática de um corpo extenso, assim como a estática de um ponto material, a estática de um corpo extenso também tem alguns requisitos, vamos dizer assim. Além do somatório da sua força ser igual a zero e da sua velocidade ser nula, ela também precisa de outros dois conceitos. Primeiro, como é de um corpo extenso, é uma estática de um corpo extenso, isso é que suas dimensões não são desprezíveis, não dá para tratar como se fosse um ponto. Não dá. Quer dizer, suas dimensões são importantes. Nisso, vem o conceito de centro de massa ou baricentro. É baricentro, significa massa, centro de massa, baricentro. Aqui, dá para calcular o centro de massa de x pegando, isso aqui é um sistema com muitas partículas, com várias partículas, como esse sistema aqui que tem cinco partículas. Então, eu pego a massa da partícula 1, multiplico vezes a coordenada x da partícula 1 e faço a mesma coisa com todas as partículas. Aqui tem um erro de digitação. Aqui está x, x, mas era para ser xn. Aqui também. Está yn, mas era para ser y, aqui, perdão. Está yx, mas era para estar yn. Isso é um erro de digitação. Enfim, eu pego a massa da partícula 1, multiplico pela coordenada x da partícula 1, vou somando isso com todas as partículas e depois divido tudo pela soma das massas, das suas massas. Isso para achar a componente x do centro de massa. E para achar a componente y é a mesma coisa. A mesma coisa, só que, agora, trocando x pelo y. E também tem o conceito torque. Torque, momento de alavanca, ou simplesmente momento, mas, enfim, tentem não usar a nomenclatura momento, porque na física existem várias grandezas que têm o nome de momento. Momento linear, quantidade de movimento, também conhecido. É momento angular, enfim, há várias grandezas com o nome de momento. Então, evitem ficar usando o momento de alavanca. deem preferências ao torque. O torque, ele é um vetor. Ele é o resultado da multiplicação vetorial entre o vetor distância, vetor distância, não, perdão. É, o vetor distância, se não me engano, é o vetor distância mesmo, vezes o vetor força. Esse sinalzinho de x denota multiplicação vetorial. e aqui temos uma alavanca, aqui tem uma força sendo aplicada perpendicularmente à alavanca no eixo vertical, e aqui tem a distância entre o centro da alavanca, o centro da alavanca não, onde a força vai agir na alavanca, e essa distância L. Enfim, então, aqui vai ter um torque. Essa força é aplicada para baixo ou para cima, aqui no gif a alavanca está subindo e descendo. Enfim, gera um torque que faz a chave de fenda girar. E aqui temos uma parábola feita com esses pontos pretos, que é justamente o centro de massa desse bastão. Enfim, agora que introduzimos esses dois conceitos de centro de massa e torque, imagina agora que tem um corpo que o seu centro de massa está fixo em um lugar. Por exemplo, um disco, um disco girando, um CD, um DVD girando. Enfim, o seu centro de massa está sempre parado, ele está sempre em um ponto fixo, mas como ele está girando, aqui, por exemplo, nesse exemplo, aqui o seu centro está parado, o seu centro não se move, mas aqui as suas extremidades, a sua periferia está girando, ou seja, para a estática de um corpo extenso, eu tenho que ter o somatório das forças igual a zero e também o somatório dos torques tem que ser igual a zero, ou seja, o torque resultante tem que ser igual a zero. Enfim, agora calculando o centro de massa desse sistema, calculando primeiro em x, vamos pegar aqui 2, que é a massa dessa partícula, vezes menos 2, que é o componente horizontal dessa partícula, mais 10 vezes zero, porque o zero está bem aqui, no ponto zero, na origem, mais 3, o 3 está aqui, também no zero, mais 12 vezes 2, aqui o 2 está 1, mais 5 vezes 3, que é o componente horizontal. E agora vamos somar as massas, 2 mais 10 mais 3 mais 12 mais 5. Fazendo essa divisão aqui, temos então que o centro de massa na seu componente horizontal, seu componente x, é igual a 1,09. Fazendo a mesma coisa com y, 2 vezes menos 3 aqui, mais 5 vezes menos 1, mais 10 também, vezes zero, está aqui, mais 3 vezes 1, aqui a coordenada vertical da partícula com massa 3, mais 12 vezes 3, que é a sua ordenada. Somando tudo isso aqui, fazendo a divisão, somando também 2 mais 10 mais 3 mais 2 mais 5, temos que a componente vertical do centro de massa é 0,875. Então, quer dizer que o centro de massa dessa partícula, esse sistema de partícula, ele vai estar mais ou menos aqui. Ele está mais ou menos aqui onde o ponto vermelho se encontra. Vai estar mais ou menos aqui. Isso quer dizer que é como se eu concentrasse toda a massa desse sistema nesse ponto, nesse ponto que está mais ou menos aí, aproximadamente fica mais ou menos aí. Lembrando que o centro de massa é como se eu considerasse que toda a massa do sistema, do corpo, está concentrada em um único ponto para facilitar os cálculos. E aqui também tem como calcular o centro de massa de fórmulas geométricas. Inclusive, existe uma fórmula da geometria analítica que é justamente para calcular um baricentro de um triângulo. Enfim, no caso, quando for um polígono regular, o centro de massa vai coincidir como centroide. Esse polígono centroide é nada mais ou menos que o centro geométrico. Por exemplo, aqui o centro de massa do quadrado está justamente no centro geométrico do quadrado. Mesma coisa com o círculo, mesma coisa com o retângulo, mesma coisa com o triângulo. Isso dá para provar também. Coloca, por exemplo, o quadrado no plano cartesiano e faz o mesmo cálculo que se fez aqui e dá para chegar nesse resultado. Aqui o centro de massa do quadrado e de todas as outras formas regulares coincide com o seu centro geométrico. Aqui alguns exemplos de centro de gravidade. Temos uma bola, uma esfera aliás, temos um cubo, aqui uma chave de fenda e aqui um corredor, um atleta. Imaginamos aqui que toda a massa dessa bola está concentrada em um único ponto, que é o seu centro de massa, mesma coisa com o cubo. e aqui na chave de fenda, como não é uma forma regular, vemos que o centro geométrico não está necessariamente no seu centro geométrico, perdão, seu centro de massa não está necessariamente no seu centro geométrico, está um pouco mais à direita. E aqui no corredor está um pouco mais abaixo. Aqui também nesse meninozinho vemos que o seu centro de massa ou centro de gravidade não necessariamente vai coincidir com o seu centro geométrico, porque não é uma forma regular. Aqui temos uma linhazinha, enfim. Atletas de salto com vara, por exemplo, eles usam o seu centro de gravidade, deixa eu voltar aqui, usam o seu centro de gravidade para potencializar o seu salto. Vamos supor então que um atleta de salto com vara ele salte com a vara, dê uma rodopi no céu, então ele fica de costas para a vara, para a vara não, tem a vara que ele fica no chão e tem uma determinada altura que ele vai esquecer o nome dessa altura, enfim. Então ele fica com as costas para isso, ele manipula o seu centro de gravidade, seu centro de massa, de tal forma que isso potencializa o seu salto, como por exemplo esse bastão aqui que faz uma parábola. agora aqui no torque para não haver rotações o torque resultante tem que ser igual a zero, ou seja, a soma dos torques precisa ser nula. Quando o torque foi igual a zero ou o torque resultante foi igual a zero significa que então o corpo não gira, mas para dar um exemplo mais no dia em dia de torque imagine um espremedor de limão ele tem um local que você coloca a banda do limão lá e ele tem um cabo pode perceber toda vez que você estiver espremer de limão que é mais fácil espremer limão mais longe é mais fácil espremer limão mais longe eu tenho que fazer uma força muito grande para conseguir espremer o limão se eu estiver perto do lugar que eu coloco o limão se eu estiver no ponto mais afastado fica relativamente mais fácil mesma coisa quando trocar pinha de carro ou alguma coisa desparafusar alguma coisa fica mais fácil desparafusar alguma coisa se eu pegar na chave de fenda na sua ponta na sua parte mais distante e girar fica mais fácil fazer o giro eu preciso de menos força do que eu precisaria se eu estivesse mais perto do lugar que eu estou girando e aqui tem um desenho que tem uma porta e um homem aparentemente forte é que ele precisa fazer muita força aqui perto da esquecido nessa parte que rotaciona na porta não me recordo o nome ele precisa fazer muito mais força do que uma criancinha que está fazendo girando a porta aqui no seu extremo ou seja a força de aplicação ela é inversamente proporcional à distância quanto maior a distância menor força quando eu quiser espremer um limão eu tenho que ir para o canto mais distante do espremedor quando eu quiser desparafusar alguma coisa eu faço também a mesma coisa com a minha chave de fenda chave de fenda é enfim chave de fenda furadeira aqui tem um gif se o torque ele for positivo o objeto vai girar no sentido anti-horário se ele for negativo vai girar no sentido horário não precisa decorar isso só informação agora um exemplo clássico de torque também é a balança temos aqui duas crianças brincando ele aplica a sua força peso a força da sua massa aqui na extremidade e a menininha também só que na outra extremidade só que essa gangorra ela está balançando justamente porque algum dos dois deve ser mais pesado do que o outro vamos supor que o menino seja mais pesado do que a que a menina então ele vai ter uma força maior uma força peso maior e considerando que ele está na mesma distância ele vai ter uma força maior consequentemente um torque maior então a somatória desses torques do torque do menino do torque da menina não dá zero então por isso que a balança fica girando se essa balança se essa gangorra tivesse parada significa que o seu torque é igual a zero o torque do menino mais o torque da menina é igual a zero agora para os tipos de equilíbrio se alguém não entender algum conceito de torque ou de cento de massa também pode me procurar ou procurar os outros educadores sem problema algum agora os tipos de equilíbrio temos equilíbrio instável temos equilíbrio estável e temos equilíbrio indiferente o instável após se afastar de sua posição de equilíbrio vai para outro estado de equilíbrio diferente do inicial isso é imagina imagina que eu aplico uma força nessa bola vamos supor que eu aplico uma força nesse sentido aqui então a bola vai cair e passar aqui qualquer força que eu aplicar nessa bola qualquer coisa se eu assoprar ela vai cair é um equilíbrio instável isso o próprio nome já diz o seu centro de massa está bem aqui na bola vermelha aí quando essa bolinha estiver caindo o seu centro de massa vai ficar aqui ou seja ele foi afastado de sua posição de equilíbrio vai para um outro lugar para um outro estado de equilíbrio diferente do inicial ou seja essa bolinha vai cair para cá ou para cá que é justamente um local diferente do local inicial por isso é um equilíbrio instável agora no equilíbrio estável imagina agora que tem uma pista de skate aí tem um skatista aqui que ele vai aqui na pista de skate ele fica assim mais ou menos nesse sentido mais ou menos nessa forma enfim vemos que não importa o quanto afastemos ele sempre vai retornar para o ponto inicial após ser afastado da sua posição de equilíbrio retorna a esta posição isto é a posição de equilíbrio a posição inicial se eu pegar essa bolinha e colocar ela para aqui para cima ela vai descer vai descer vai descer vai descer até que ela volte para o seu estado inicial para o seu estado de equilíbrio ou seja um equilíbrio estável e agora o equilíbrio indiferente eu vou pegar essa mesma bolinha vou afastar aqui para o lado só que quando eu afasto ela para o lado não tem nenhuma mudança significativa porque isto aqui está reto aqui está o centro de massa eu empurro ela para o lado e o centro de massa agora fica aqui só que não tem nenhuma indiferença entre o novo centro de massa e o centro de massa antigo é como se o centro de massa estivesse no mesmo local estivesse fosse indiferente não sofresse variações após ser afastado da sua posição de equilíbrio assume a nova posição de equilíbrio que não pode ser diferenciada da primeira ou seja eu não consigo diferenciar a sua posição de equilíbrio com o centro de massa aqui ou a posição de equilíbrio com o centro de massa aqui onde a bolinha vermelha está nem aqui e assim sucessivamente agora alguns exercícios dessa parte de estática tem os exercícios da lista os exercícios de sala da lista que enfim se não tivesse a pandemia fazeríamos em sala se não me engano são de estática são 11 ao todo se não me engano só que aqui eu só vou fazer quatro dois da primeira parte da aula e dois da segunda parte da aula por quê? porque da última aula que eu dei de provavelmente circular eu fiz tudo só que na minha visão não foi não ficou muito bom porque ficou muito longo então eu decidi selecionar dois exercícios mais gerais que tratam do assunto mas também do assunto de forma mais aplicada vamos dizer assim mas os exercícios também dá para resolver sem nenhum problema mas enfim se alguém tiver alguma dificuldade que é normal pode me procurar ou procurar os outros professores enfim começando da leitura uma massa de dois seguidos está suspensa por cordas inextensíveis uma corda inextensível é a mesma coisa que uma corda ideal um fio ideal é a mesma coisa e de massas desprezíveis conforme a figura a seguir a intensidade da força de tração na corda horizontal é em newtons igual a a dot a aceleração da gravidade igual a 9,8 e ele também a questão também deu dados cosseno igual a 30 cosseno igual a 30 não perdão cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 igual a 1 sobre 2 temos aqui vamos chamar aqui vamos ter um certo fio aqui vamos ter outro fio na horizontal e vamos ter outro fio inclinado justamente aqui aqui tem esse fio que vou chamar de T1 aqui que está para baixo vou também ter um fio T2 aqui está na horizontal estou me movendo o mouse e também a mesma coisa aqui eu teria um fio T3 eu teria a componente horizontal de T3 que é justamente T3X e também a componente vertical que é justamente T3Y está aqui então aqui está a força de tração no terceiro fio e também temos um ângulo esse ângulo daqui ele é igual a esse ângulo vamos lembrar da geometria ângulos alternos internos esse ângulo é o mesmo daqui enfim agora calculando vamos calcular primeiro o eixo Y vamos considerar então que T1 como ele está apontando para baixo ele vai ser positivo e como T3Y está apontando para cima aqui ele vai ser negativo então T1 menos T3Y é igual a zero afinal tem equilíbrio ou seja o somatório das forças tem que ser igual a zero agora passamos o T3Y para o outro lado temos que T1 é igual a T3Y T1 é igual a T3Y vezes seno de 60 T1 é igual a T3Y vezes raiz de 3 sobre 2 passamos agora a raiz de 2 aqui para cima e a raiz de 2 não, perdão 2 aqui para cima e a raiz de 3 aqui para baixo então 2 vezes T1 dividido por raiz de 3 é igual a T3 T1 aqui a questão já informou a massa de T1 que é justamente 2 kg 2 kg e é para considerar a aceleração da gravidade igual a 9,8 então 2 é 9,8 18 19,6 N substituindo aqui 19,6 N temos 39,23 N isso é a força é a força de tração desse fio aqui só que a questão ela quer saber a intensidade da força de tração da corda horizontal horizontal então horizontal agora vamos calcular no eixo X no eixo X vamos considerar então que aqui é positivo como se fosse um plano cartesiano aqui é positivo e aqui então seria negativo então T3X menos T2 é igual a zero já que está em equilíbrio passando T2 aqui para o outro lado T3X é igual a T2 T3 cosseno de 60 é igual a T2 agora sabemos que cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2 substituímos normal T3 vezes 1 sobre 2 é igual a T2 então passa passo 2 não só inverte aqui o T2 está na direita bota na esquerda eu só só inverte a ordem aqui como T3 eu tenho aqui que é 39,2 dividido por raiz de 3 se eu pegar esse número e dividir por 2 eu vou ter 19,6 raiz de 3 Newton que é justamente a resposta letra D aqui tem um errozinho que está com dois D enfim a resposta letra D agora a quarta questão se vocês verem essa é a quarta questão na apostila na quarta questão de sala aliás dois discos de densidades uniformes e densidades uniformes e espessuras desprezíveis são colocados no plano x y isso é no plano cartesiano conforme mostra a figura se r r é justamente o raio é igual raio não perdão é um número arbitrário é igual a 10 raiz de 2 centímetros calcule em centímetros a distância entre o centro de massa do conjunto que é a origem do sistema cartesiano x y vamos imaginar aqui que justamente como é uma figura regular deixa eu voltar aqui como é uma figura regular o seu centro de massa coincide com o seu centro geométrico é justamente o que está aqui então aqui é o seu centro geométrico também é o seu centro de massa aqui é o centro geométrico também é o seu centro de massa ou seja calculando agora o centro de massa em x eu tenho que mg que é a massa do grande a massa do círculo grande vezes x e g e mais mp que é justamente a massa do círculo pequeno vezes x e g dividido pela somatória pela somatória das massas aqui eu tenho que a massa do grande é 4m a massa do pequenininho é m então 4m vezes x e g x e g é justamente aqui 2r e aqui o xp então é menos r então substituindo aqui 4m vezes 2r mais m vezes menos r então dividido por 4n mais n então 4 vezes 2 dá 8 8mr menos mr dividido por 5 então 7mr dividido por 5m é igual a 7 dividido por 5r aqui eu posso substituir esse r por 10 por 10 perdão por 10 raiz de 2 só que eu vou substituir aqui e depois eu também vou substituir aqui então eu prefiro deixar só r porque eu prefiro trabalhar quando o número está com vírgula ou com raiz eu prefiro trabalhar com ele só no final para evitar ficar perdendo tempo fazendo conta enfim se você preferir substituir agora não tem problema algum aqui a luz do quarto apagou tapou um pouco mas aqui é yg yg é mais enfim faz a mesma coisa que fizemos aqui com o cm só que agora com y com o eixo vertical fazemos rigorosamente a mesma coisa então tem que o resultado é o mesmo 7 sobre 5r o resultado é o mesmo porque claro são sistemas que os corpos são regulares não necessariamente o x vai ser igual a isso não necessariamente e aqui eu achei que o x é 7 dividido por 5r e que o eixo é 7 dividido por 5r só que eu não quero nem o x nem o y eu quero a distância entre o centro de massa do sistema e a origem opa a origem é justamente aqui vamos supor que o centro de massa ele esteja aqui estou supondo tá então a distância entre a origem e o centro de massa é isso aqui eu posso considerar que isso aqui é um triângulo ele vai ter se eu pegar vamos supor que o centro de massa está aqui se eu for descendo aqui até o x eu vou ter uma componente horizontal e se aqui se eu for para o lado até y eu vou ter um componente vertical ou seja um triângulo aqui está a distância entre a origem e o centro de massa do sistema aqui está o x e aqui está o y ou seja eu tenho um triângulo retângulo espero que vocês estejam conseguindo visualizar se eu tenho um triângulo retângulo eu posso usar o teorema de Pitágoras de ao quadrado igual a semi ao quadrado mais cy ao quadrado eu vou substituir aqui o valor de semi por 7,5r é o que eu fiz aqui como eu tenho 7,7 não perdão 7 dividido por 5 vezes r duas vezes eu posso colocar aqui colocar o 2 e agora passando o quadrado aqui o chuveirinho 7 ao quadrado dá 48 5 ao quadrado dá 25 e r ao quadrado eu vou colocar só r ao quadrado só vou substituir depois 2 vezes 49 dá 80 80 não 98 98 dividido por 25 vezes 10 raiz de 2 que é justamente o valor de r 10 raiz de 2 fazendo o chuveirinho eu tenho que 10 ao quadrado é 100 e raiz de 2 ao quadrado é 2 então eu posso cortar aqui o 25 com 100 que eu tenho 4 agora aqui então vamos ter 98 vezes 8 que é 4 é 4 vezes 2 eu tenho que 98 ele é a mesma coisa que 2 vezes 49 é a mesma coisa 2 vezes 48 é a mesma coisa que 98 então eu posso fazer assim para facilitar na hora do cálculo para não ter que usar aquele algoritmo para poder achar a raiz enfim nesse jeito eu acho mais fácil mas não tem problema algum fazer a multiplicação aqui direto e tentar achar a raiz quadrada vai no modo que você acha mais fácil esse é o jeito mais fácil para mim agora multiplicando 2 por 8 dá 16 16 vezes 48 48 não 49 perdão passando aqui para cima temos que d ao quadrado igual a 16 vezes 49 tanto 16 quanto 49 tem raiz quadrada exata raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 49 4 vezes 7 que é justamente 28 ou seja a distância entre a origem do sistema e o centro de massa que eu estou supondo que é aqui é 28 centímetros aqui a resposta é 28 se alguém não entender algum passo pode me procurar também sem problema agora a parte final da aula de estática é máquina simples uma máquina simples aqui como eu coloquei são dispositivos capazes de alterar forças ou simplesmente mudar essa direção de sentido como uma polia por exemplo um plano inclinado que vocês viram na aula de dinâmica eu até elenquei aqui alguns uma alavanca rosca plano inclinado polia roda e eixo enfim aqui eu coloquei mais alguns como um carrinho de mão isso aqui a imagem está um pouco desfocada acredito que seja um serrote um martelo enfim quebra noz um abdô de garrafa tem várias máquinas simples no nosso cotidiano são máquinas simples são dispositivos bem antigos na história da humanidade acho que praticamente antes mesmo dos primeiros homo sapiens surgirem na África já existiam máquinas simples fez pelos nossos antepassados pelos nossos antepassados primáticos enfim são dispositivos extremamente úteis que reduzem uma força necessária para uma determinada atividade aqui é justamente uma alavanca aqui tem um pau enfim alguma alguma coisa para dar um apoio uma vareta enfim e uma pedra que no caso é um cubo que é geralmente vamos imaginar que seja bem pesado pesa algumas toneladas esse homem sozinho ele não muito dificilmente ele vai conseguir carregar isso por grandes distâncias só se ele tiver um bom preparo físico e mesmo assim é difícil mas ele pode fazer isso pegando simplesmente um pedaço de pau pegando um galho enfim pegando uma alavanca então máquinas simples são coisas que elas muitas vezes elas reduzem o esforço necessário para fazer uma determinada atividade enfim elas alteram a força como se já está explicado aqui tem algumas máquinas simples essas aqui listadas são só algumas tem várias outras na aula agora eu vou dar enfoque maior para alavanca e para implante inclinado mas existem outras tem uma polia enfim várias outras que enfim só usando os conhecimentos de Newton dá para a grande maioria dá para saber pelo menos o geral uma alavanca como diria Arquimedes me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moveria a terra isso quer dizer que uma alavanca ela é extremamente útil extremamente versátil para reduzir o nosso esforço para enfim tornar o nosso trabalho bem mais fácil uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio vamos supor aqui que o ponto de apoio é essa mão é a mão esquerda do homem esse homem vai aplicar uma força para poder deslocar esse cubo essa força eu vou chamar de força potente essa aqui e vai ter uma força que vai resistir a isso que é justamente a força resistente aponta para cá ou seja eu tenho um ponto de apoio a força potente e a força resistente aqui existe uma grandeza que relaciona a força potente a resistente que é justamente a vantagem ou ganho mecânico representado por esse beta por esse beta minúsculo e justamente a razão entre a força resistente e a força potente basta lembrar que a força potente tem que ser maior que a força resistente se ele quiser deslocar alguma coisa ou seja essa razão ela tem que ser menor que 1 agora temos alguns tipos de alavancas podemos ter uma alavanca interfixa uma alavanca interpotente ou uma alavanca interresistente aqui alguns exemplos dessas alavancas no corpo humano uma alavanca interfixa o seu ponto de apoio ele está entre a força resistente e entre a força potente a força interpotente ela tem esse nome porque o seu ponto de apoio está depois da força potente ou simplificando é simplesmente dizer que a força potente está no meio força potente está entre a força resistente e o ponto de apoio e a alavanca interresistente é que a força resistente está entre a força potente e o ponto de apoio ou seja dá para dizer que a interfixa o ponto de apoio está no meio a interpotente a força potente está no meio e a interresistente que a força resistente está no meio agora isso aqui demonstrando esses cálculos aqui vai ter um certo torque essa bolinha azul vai ter um certo torque e aqui também vai ter um torque no lado direito e no lado esquerdo aqui no lado esquerdo e no lado direito vai ter um certo torque eu vou chamar esse torque então como eu estou assumindo que aqui está em equilíbrio então o torque desse lado tem que ser igual ao torque desse lado como o torque é a força vezes a distância eu tenho que FR vezes D que é essa distância entre a força resistente e o ponto de apoio é igual a FP que é a força potente vezes um D maiúsculo que é justamente a força força não perdão a distância entre a força potente e o ponto de apoio eu posso passar agora a força potente aqui para baixo já que o ganho o ganho mecânico a vantagem é a força resistente pela força potente eu tenho força resistente pela força potente é igual a D maiúsculo dividido pelo D minúsculo faço a mesma coisa que a interpotente igualo os os torques de ambos os lados vou fazendo os cálculos aqui como o ponto a força resistente está mais distante do ponto de apoio eu coloquei um D maiúsculo para dizer que essa distância é maior do que a distância entre a força potente e o ponto de apoio que está um D minúsculo fazendo a mesma coisa passando o FP que é a força potente aqui para baixo temos que o ganho mecânico na alavanca interpotente é igual a D D minúsculo dividido por D maiúsculo fazendo por último na força interresistente os torques também são iguais o torque daqui é igual ao torque daqui o torque daqui igual a daqui perdão o torque da esquerda igual ao torque da direita é FR vezes D D minúsculo porque justamente a distância entre FR e PA é menor do que essa distância aqui é igual a FP vezes um D maiúsculo que é essa distância maiúsculo que está maior fazendo a mesma coisa de novo passa o FP aqui para baixo isola então temos que o ganho mecânico na alavanca interresistente é D maiúsculo dividido por D minúsculo não precisa decorar nada disso é só saber que o torque da esquerda é igual ao torque da direita e saber que na interfixa o ponto de apoio está no meio na interpotente a força potente está no meio e na interresistente a força resistente está no meio é só saber disso só lembrar disso que não precisa decorar nenhuma forma dessa enfim agora algumas alavancas no corpo humano por exemplo temos essa alavanca da articulação Atlanto Hospital temos o osso da nuca que é o osso hospital ele se articula com a primeira vértebra cervical que ela tem o nome de Atlas por que Atlas? na mitologia grega temos que o titã Atlas ele foi condenado a carregar a terra o mundo nas suas costas e como essa vértebra a primeira vértebra cervical ela segura o crânio que tem o nosso cérebro dentro e como o cérebro humana de certa forma o nosso mundo por isso que essa vértebra C1 que é a primeira vértebra cervical também tem o nome de Atlas então enfim a articulação Atlanto Hospital é uma articulação interfixa por que interfixa? porque aqui eu tenho uma força uma força potente aqui no músculo esplênio parece se não me engano esse aqui está parecendo ser esplênio no pescoço enfim eu posso estar enganado mas enfim temos um determinado músculo aqui que ele vai se contrair vai puxar o crânio para trás e vai ter uma força resistente vai ter uma força que vai resistir que é justamente a parte daqui da frente do crânio parte mais anterior do crânio então é interresistente que o seu ponto de apoio está bem no meio justamente a articulação Atlanto Hospital agora aqui na perna no membro inferior enfim temos aqui um ponto de apoio que são os dedos as falanges aqui essa articulação parece ser metatarsal falangeana enfim não precisa decorar isso temos um ponto de apoio que está aqui temos aqui um determinado um músculo esse músculo é um músculo gastroquinêmico enfim e aqui está o músculo sóleo o gastroquinêmico mas o sóleo dá o tríceps sural sural que significa perna e aqui justamente o tendão desses músculos popularmente conhecido como tendão de Aquiles esses músculos se contraem aqui o nome desse osso é calcânio o calcânio sobe ou seja esse aqui é a força potente e aqui é a força resistente porque aqui está o peso do corpo ou seja se a força resistente está no meio então essa 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 alavanca aqui é uma alavanca interpotente agora no membro superior temos aqui esse músculo que é um bíceps braquial braquial porque está no braço existe outro outro bíceps que é o bíceps semural que está na coxa enfim ele vai se contrair quando ele se contrai vamos supor que aqui tem uma maçã alguma fruta alguma coisa na mão desse indivíduo esse músculo vai se contrair ou seja tem a força potente e a mão dele vai para cima então aqui está a força potente e aqui a força resistente e aqui está o apoio o ponto de apoio que é justamente no olecranon olecranon do da una da una que é um osso do antebraço olecranon significa cotovelo em grego enfim é justamente a parte do cotovelo a parte óssea do cotovelo olecranon e então o ponto de apoio eu tenho a força potente aqui eu tenho a força resistente aqui sendo que a força potente está no meio ou seja uma articulação interpotente enfim eu espero que tenham entendido aqui a diferença entre ter fixo interpotente e ter resistente caso não tenham entendido podem também me procurar sem maiores complicações agora o plano inclinado que é outro tipo de máquina simples já estudamos não comigo com outro educador o plano inclinado nas aulas de dinâmica agora então como já estudamos no plano inclinado nas aulas de dinâmica fica um estudo mais simples no estudo do plano inclinado vimos que ele é útil para transportar coisas facilmente entre alturas diferentes realmente aqui eu tenho uma determinada altura aqui eu tenho outra altura basta escorregar por essa rampa que o objeto o corpo vai chegar no seu destino temos também a vantagem ao ganho mecânico que vai ser igual a força resistente pela força potente aqui a força resistente é como se fosse a força peso é uma força que se opõe ao movimento não necessariamente se opõe ao movimento que seria a força de atrito mas é uma força que eu tenho que superar para poder o corpo estar em movimento eu tenho a força potente então a força resultante a força resultante no plano inclinado sem atrito é justamente Px Px que é o componente horizontal de P então substitui aqui a força resultante por Px é justamente P vezes o seno de θ que é esse ângulozinho daqui então temos que o ganho mecânico é igual 1 sobre o seno de θ ou seja se eu aumentar esse θ o seno desse θ eu diminuo a minha vantagem se eu diminuir esse ângulo como nas rampas eu aumento minha vantagem meu ganho mecânico ou seja quanto menor a inclinação maior será a vantagem um exemplo disso são as pirâmides as pirâmides elas foram construídas já se sabe como as pirâmides foram construídas e um esquema de rampas um esquema de rampas internas eu pego faço uma rampa aqui que eu vou circular que eu vou circulando na pirâmide faço aqui o seu topo e depois vou cobrindo essas áreas para não ficar a rampa amostra mas enfim pego aqui o que eu quero transportar levo nessa rampa com ângulo pequeno porque o ângulo tem que ser pequeno para a vantagem ser grande eu não precisar me esforçar muito não precisar fazer muita força vou fazendo essa rampinha vou subindo 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 dando voltas aqui chego no topo da pirâmide enfim transportei minha carga meu objeto agora vamos para os exercícios esse aqui é o segundo exercício da parte de máquina simples o segundo é do ENEM por sinal as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam a força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar para superar para superar para superar para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente os seus efeitos também são diferentes a figura mostra aqui o enxito está sendo para estar separado aqui está a figura junto mostra alguns recentes desses objetos aqui tem um alicate tem uma pinça tem um carrinho de mão um quebra-node um grande garrafa em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente enfim aqui vamos igualar os toques entre a força potente e a força resistente é FP e a força potente vezes DP que é a distância da força potente para o ponto de apoio é igual a FR que é a força resistente vezes DR que é a distância entre a força resistente e o ponto de apoio a questão disse que a força potente é maior do que a força resistente e pergunta qual objeto isso acontece ou seja FP é maior que FR aqui eu posso passar o FP aqui para baixo dividindo assim dividindo ou seja eu tenho que 1 vai ser maior que essa fração entre FR e FP fazer a mesma coisa agora isolando aqui com FP e o FR posso passar o FP aqui para baixo desse jeito e o DR aqui para baixo ou seja então DP dividido por DR igual FR dividido por FP como isso aqui é menor que 1 eu posso dizer que DP dividido por DR vai ser menor que 1 passando agora o DR aqui para o outro lado temos que DP vai ser menor que DR o que é bem óbvio bem lógico se pararmos para pensar já que a força e a distância são inversamente proporcionais também dá para chegar nesse mesmo resultado usando o que são inversamente proporcionais sem problema algum eu preferi usar essa fração passando aqui para o outro lado porque ao meu ver fica mais fácil mas se alguém não entendeu esse caminho aqui pode falar sem problema algum ou seja para a força potente ser maior que a força resistente eu tenho que a distância da força potente tem que ser menor que a distância da força resistente agora vamos analisar qual das figuras aqui tem isso o alicate aqui está o ponto de apoio do alicate e aqui está a sua força potente temos aqui que a força potente é muito maior que a distância da força resistente muito maior mesmo então alicate já não é temos aqui um carrinho de mão aqui o apoio do carrinho de mão é justamente aqui a rodinha a força potente aqui está no braço do carrinho e a força resistente está aqui eu tenho então que a distância entre a força potente que é isso aqui entre a força potente e o ponto de apoio é isso aqui que é uma força também maior do que a força entre a força resistente e o ponto de apoio então não é o carrinho de mão quebra-nozes aqui temos o ponto de apoio quebra-nozes aqui vai a noz por isso que é quebra-nozes obviamente aqui a figura não mostra mas aqui tem onde eu aperto que é justamente a força resistente força resistente não, perdão a força potente aqui eu tenho onde fica a noz que é a força resistente ou seja a distância entre a força potente e o ponto de apoio também é maior nesse caso não é o quebra-nozes e aqui o abridor de garrafa o ponto de apoio está aqui nessa ponta a força potente está aqui nesse local e a força resistente está aqui que é justamente a tampinha ou seja a distância entre a força potente e o ponto de apoio também é maior em que a distância entre a força resistente e o ponto de apoio ou seja abridor de garrafa não é basicamente só é a pinça vamos analisar agora a pinça aqui temos o ponto de apoio aqui nessa pontinha da pinça aqui temos a força resistente que é onde eu coloco a enfim o que eu quero puxar vamos supor que seja um pelo eu quero puxar um pelo coloco ele aqui e eu puxo e aqui está a força potente ou seja a distância entre a força resistente e o ponto de apoio que é isso aqui é maior do que a distância entre a força potente e o ponto de apoio ou seja a resposta essa letra A pinça justamente o que eu tenho que ter que a distância entre a força resistente tem que ser maior que a distância entre a força potente agora o último exercício é da UFPE a figura representa a força tem um negocinho da gravação que está bem em cima dessa palavra não consigo ler mas enfim a figura representa a força vertical sobre uma chave de boca por um motorista de caminhão tentando desatarraxar uma das porcas que fixam a roda o ponto de aplicação da força dista 15 cm do centro da porca e o modo da força aplicada máxima da força máxima aplicada aliás é F igual a 400 N nessa situação supõe que o motorista está próximo de conseguir desatarraxar a porca em seguida o motorista acopla uma extensão a chave de boca de forma que o novo ponto de aplicação da na força dista 105 cm do centro da porca calcule o novo valor do modo da força F' ou linha F em newtons necessário para que o motorista novamente esteja próximo de desatarraxar a porca enfim resumindo aqui eu tenho que essa força aplicada antes dele acoplar a extensão é 400 N e aqui a distância inicial é 15 cm e depois ele aplica ele acopla um negócio para aumentar o tamanho dessa barra aqui ele aplica de tal forma que a sua distância entre o centro aqui da porca e a extremidade da barra seja 75 cm agora ele quer saber qual a força necessária que eu tenho que fazer para poder desatarraxar a porca temos aqui um esquema que está fora de proporção aqui 15 cm ele colocou um D que é justamente esse D é o tamanho do acoplamento que ele fez D mais 15 então dá 75 aqui eu vou ter a força F e aqui eu vou ter a força F' ou linha F aplicado aqui na extremidade eu tenho então que a tração a tração não o torque que é aqui é uma letra grega tal mas parece um T eu me confundi enfim é o torque é igual a força vezes 15 15 cm eu posso converter para metro mas como depois aqui eu vou ficar centímetros de um lado centímetro do outro eles vão cortar então não faz diferença mas se você quiser converter para metros pode converter o resultado vai ficar o mesmo então F vezes a distância que é 15 F 400 400 vezes 15 então dá Newton vezes centímetros fazer a mesma coisa aqui com o torque com o torque depois ele colocar com o acoplador linha torque igual a linha F que é a nova força de aplicação vezes essa distância total que é 75 então linha F vezes 75 os torques tem que ser os mesmos então esse torque tem que ser igual a esse torque esse torque tem que ser igual a esse torque então 400 vezes 15 aqui era para estar um 75 eu apaguei do quadro e acabei esquecendo de me consertar mas enfim aqui está a linha F vezes 75 imagina que tem um 75 escrito aqui eu cancelo agora o 15 com 75 de tal forma agora eu tenho um 5 aqui passo 5 para o outro lado aqui para baixo então tem um linha F igual a 400 dividido por 5 dá 80 Newton essa foi a aula de estática de hoje caso alguém tenha ficado com alguma dúvida não entende alguma coisa pode me perguntar se eu falei muito rápido alguma coisa confundi algo enfim não ficou claro determinadas coisas podem me procurar sem maiores problemas